Fala galera, eu sou um cara qualquer e que rebuliço que a Disney fez quando eu tava fora, hein? Esses rumores aí envolvendo a Branca de Neve. Cara, se continuar assim vai ser um flop pior do que foi a Pequena Sereia. O que aconteceu? Pra quem não tá sabendo, saíram aí algumas imagens que o Daily Mail publicou. Do set de filmagem de Branca de Neve, acontece que, como vocês podem ver nas imagens que está passando, tem muita coisa diferente. Primeiro que a atriz não parece muito a Rachel Zegler, né? A atriz que vai interpretar aí a Branca de Neve. E segundo que os anões, como a gente já espera, não serão os anões. Mas a gente tinha ouvido falar que seriam criaturas mágicas, né? Porque o progressismo, né? A galerinha woke fala que se colocar anões aí vai estar reforçando o estereótipo de nanismo. Aquela palhaçada de sempre, né? Então eles trocaram os anões por criaturas mágicas. Mas na imagem, cara, a gente vê oito pessoas. Nem é sete, mas são oito pessoas, cada um de um jeito. Mas assim, o que eu quero agora aqui nesse vídeo é entender tudo o que aconteceu e o que é a realidade, né? Primeiramente, olha só, as imagens de Rachel Zegler da Branca de Neve da Disney são falsas. O que é que acontece é que, depois que saiu esse rumor e as imagens foram soltas, pessoas da Disney em um porta-voz negou que aquilo lá fosse realmente da Disney, né? Olha só, o Daily Mail publicou pela primeira vez fotos usando o título exclusivo Branca de Neve, o sete companheiros politicamente corretos? Interrogação. As primeiras imagens do novo remake live action do clássico da Disney mostram a princesa caminhando com um diverso bando de homens e mulheres alegres depois de brigar usando atores anões. A tradução nunca ajuda, né, pessoal? É, aqui, ó. Quando questionado pelo Daily Beast para comentar o artigo do Daily Mail que divulga fotos do que afirma ser o elenco de Branca de Neve, um porta-voz da Disney disse As fotos são falsas e não são da nossa produção. No momento, estamos tentando fazer com que a Daily Mail emita uma correção. Quando eu vi isso aqui, eu pensei assim Ah, provavelmente era algum material publicitário, alguma propaganda, algum comercial, algum evento, sabe? Alguma coisa que estava acontecendo ali em relação à Branca de Neve. Porque, assim, eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês enquanto... Depois eu vou procurar, mas tem até o vídeo dessa cena em questão onde aparece a Branca de Neve e esses pessoal aí que eles estão representando os anões, sei lá. Olha só. No entanto, o Daily Mail realmente postou um vídeo que dizia ser do set de Branca de Neve em Bad for Char. Acho que é assim que fala, né? Então, a menos que o vídeo também seja falso, não temos certeza do que está acontecendo. Será que o vídeo e as imagens são falsificados usando inteligência artificial? Beleza. Essa foi a notícia, assim, a primeira. E foi uma bomba, né, pessoal? Mas aí surgiu uma atualização falando o seguinte. O que pode estar acontecendo é que isso é de algum outro projeto. Ou a coisa toda é uma armação. Já que a atriz não se parece muito com a Rachel Zegler e a oito anões. Foi o que eu tinha falado, né? Surgiu essa atualização. Tipo assim, não é, nem não é, é alguma coisa, sabe? Deixando meio que no vento. Mas aí saiu dia 16 agora. Disney esclareceu ao Daily Mail que as fotos não são falsas e usam substitutos para Rachel Zegler e Andrew Burnap. O que que quer dizer? Aquela foto, aquelas imagens, são sim do set da Branca de Neve. Só que não é uma cena que vai acontecer no filme. Eles estavam ali encenando ou ensaiando alguma cena, vendo como que ficaria a iluminação. Alguma coisa, eu acho, nesse sentido. Porque, como eu tinha dito, tem oito anões. Anões entre aspas, né? Porque não é mais anões. E a atriz em questão que estava não era a atriz que vai interpretar a Branca de Neve. A questão é, você que está aqui comigo no vídeo, você acredita que vai ficar muito diferente daquilo? Será que aquelas criaturas, as criaturas mágicas que eles falaram aí, desde o começo da produção, serão criaturas ou serão pessoas diversas, com diversidade e representatividade, como a gente sempre vê na Disney? Eu tenho realmente esse medo, cara. Porque, assim, não dá para confiar na Disney. A gente já sabe disso. Não dá. E está cada vez pior. Até para um ensaio. Porque é o que eu acho que foi, né? Um ensaio de alguma cena para captar ali o som, a iluminação, tudinho. Eles tiveram que colocar uma pessoa de cada jeito. É um negro, um branco, um ruivo, uma mulher, um velho, um anão. Então, tem de tudo ali. Claro, pode ser gente que estava ali no próprio set. Ah, você quer participar ali para ajudar? Quero. Então, veste essa roupa aqui. Isso que eu não entendo. Para que fazer os caras vestirem a roupa? Para fazer uma encenação de... Cara, a Disney é louca. E está ficando cada vez mais louca. Eu quero saber o que vocês acham dessa história. Vocês acham que tem perigo de os anões serem totalmente diversos? Em vez de serem anões, cada anão ser uma criatura. E cada criatura ser parecida com uma pessoa de uma etnia, sabe? Eu, às vezes, eu penso que isso não é muito... Não está muito longe de acontecer, não. E eu quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu estou com um projeto aqui, pessoal, que eu já falei para vocês várias vezes. Eu estou já começando a iniciar, escrever o roteiro, que vai ser roteirizado. E eu espero muito, de coração, que vocês abracem ele comigo, tá? E agora a gente vai para a sessão de comentários. É, pessoal, eu sei que vocês estavam sentindo falta da sessão de comentários. Mas eu vou ter que fazê-la sempre mais breve enquanto eu estou aqui no interior, tá? A gente vai falar aí sobre o vídeo que eu fiz sobre o Mestre Splinter. Dessa nova animação das Tartarugas Ninja, tá? O primeiro comentário vai do nosso membro Wesley. Ele falou o seguinte... Ainda tem coragem de chamar esse rato de Mestre Splinter? Até o fato do lazarento gostar de artes marciais foi justamente porque admirava os humanos que as praticavam. Assim como tantos conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo da vida. Parece que até sumiram com a sabedoria do Mestre das Tartarugas Ninja. Assim como sumiram com a do Shazam nos filmes live action. É exatamente, cara. Wesley falou tudo aqui. O Mestre Splinter deveria ser o pai quem ensina e quem dá valores para as tartarugas. Agora imagina se o próprio pai ensina para as tartarugas que os humanos são a escória demoníaca do mundo. O que vai ser dessas tartarugas? Eles vão ter ódio dos humanos. O nosso outro membro, o patriota opressor, falou o seguinte... Por que eu não estou nem um pouco surpreso com esse tipo de informação? Por que eu não estou surpreso com todo esse mar de merda que temos visto todos esses anos? A gente já nem se surpreende mais, né? Porque assim, é cada dia que passa, sai uma informação nova, sai uma notícia nova de pessoas deturpando as obras que a gente gosta e que a gente respeita. Então não é mais surpresa nenhuma o que eles fazem com os personagens. O Projeto Singular, meu amigo, aliás, quem não se inscreveu ainda no Projeto Singular, dê uma olhada lá. O conteúdo dele é de alto nível. Ele falou o seguinte... Seres humanos são tóxicos. PQP. E pra finalizar, o Fabrício Negreiros falou o seguinte... Cara, se isso for verdade, destruíram completamente as tartarugas. PQP. O Splinter é o arquétipo de mestre, do pai, da bússola moral. Só um cheiroso progressista poderia deturpar tanto assim a obra original. E é realmente, cara, o mestre Splinter deveria ser a bússola moral das tartarugas. Que ensina a eles o que é certo e errado. Aí, se a própria bússola tá com o norte estragado, fazendo com que as tartarugas tenham ódio dos humanos... Por que você acha que as tartarugas vão se sacrificar, vão se colocar em perigo pra salvar humanos? Não tem nenhum sentido isso. Mas era esse vídeo. A gente se vê num próximo. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.